No primeiro dia da semana Três mulheres foram visitar O túmulo que estava é Jesus Mas chegando não puderam encontrar Ele havia ressuscitado E a pedra estava fora do lugar Ele havia ressuscitado E a pedra estava fora do lugar Apareceu um anjo e ele disse Há quem busca já não mais está Como disse lá na Galileia Que ele havia de ressuscitar Lembraram elas de suas palavras E voltaram para anunciar Lembraram elas de suas palavras E voltaram para anunciar Elas falando com os apóstolos Ficaram eles a duvidar Mas Pedro saiu correndo Foi ao sepulcro para confirmar E ele achando somente os panos Só lá sim pode acreditar E ele achando somente os panos Só lá sim pode acreditar Não passamos como os apóstolos Não passamos como os discípulos Mas devemos acreditar Que Jesus ressuscitando Que Jesus ressuscitou Para todos Para todos Que eu aceitar influencer E ele achando as cara Que Jesus ressuscitou Que Jesus ressuscitou Obrigado.